As vezes eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que parte de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me entende Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho Me balanço devagar Quando você me balanço e me rola fácil Parece que foi ensalado Eu acho que eu gosto mesmo de você Nem do jeito que você é Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Porque eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar O tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme Toda câmera lenta Eu acho que eu gosto mesmo de você Nem do jeito que você é Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Eu te transformei 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 em mim